Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A balança comercial brasileira registrou um superávit de 852 milhões de dólares na quarta semana de julho. No mês, o saldo positivo chega a 3,8 bilhões e no acumulado do ano, o saldo também é positivo e já soma 27,5 bilhões de dólares. A possibilidade de aumentar impostos para acionar as contas públicas é a última opção do governo. A afirmação foi feita pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Ele disse que o governo precisa analisar todos os cenários para manter as contas em dia. O presidente Michel disse que, em última, quando não tiver nenhuma outra alternativa, e o ministro Meirelles também, se não tiver nenhuma outra alternativa, o governo toca com o maestro que se chama Michel Temer. E a equipe econômica, toda ela, vai no rumo daquilo que o presidente tem colocado. Claro que o presidente vê, ouve os técnicos, mas a decisão final sempre é do presidente. E o ministro Meirelles está dizendo que é verdade. Se não tem outro caminho, se não resta outro caminho, certo ele. Ele tem razão, sim. Ele é o responsável por manter as contas em dia. Para frear a alta no preço do milho, a equipe econômica do governo estuda zerar os impostos na importação do produto, já que houve uma quebra na safra do grão no país. São 11 milhões de toneladas a menos do previsto de colheita, e que, portanto, fará com que os preços do produto sejam elevados nesse segundo semestre. E nós estamos criando, então, as condições necessárias para a importação desse milho. Tirar os impostos na chegada, como o PIS, COFINS, e a TEC, que é uma taxa de importação de 10% que tem para a proteção de mercado interno. Então, eu vim discutir esse assunto com o presidente. Obviamente, a exemplo que o presidente nos orientou a fazer na questão do feijão, nós vamos fazer agora na questão do milho também, para fazer uma redução dos preços aqui internamente, ou não deixar com que eles ultrapassem os limites razoáveis para que a economia conviva com naturalidade. O Brasil é um dos países precursores no uso de combustíveis renováveis, que agridem menos o meio ambiente. Nós somos o segundo maior produtor do mundo de etanol e biodiesel, o que contribui para a redução de gases nocivos à natureza. Uma das maiores empresas do mundo em pesquisa na área de agricultura e pecuária, a Embrapa, mobilizada para ajudar o Brasil a reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Entre as metas, está de aumentar de 8% para 18% o percentual de biocombustível na matriz energética brasileira. Em 2015, o biodiesel respondia por apenas 2% da matriz. A soja já é consolidada, já tem toda uma logística, todo um pacote tecnológico montado em cima da soja, e você também tem um sebo animal também, em torno de 15%, e outras matérias-primas, como algodão, óleo de fritura, que completa o suprimento dessas matérias-primas para o biodiesel. A Embrapa estuda outros tipos de matéria-prima, como óleo de dendê e o fruto da macaúba, uma palmeira do centro-oeste. Com isso, a empresa busca também alternativa de renda para as regiões pobres. Hoje, o biodiesel vendido nos postos recebe 7% de mistura de biodiesel, mas já existem veículos movidos 100% a biocombustível. Neste laboratório, na Embrapa Energia, em Brasília, são feitas as pesquisas sobre o biodiesel. Esta é a fase final da produção. O produto mais escuro é o biodiesel, e o de baixo, um pouco mais claro, é a glicerina, utilizada na indústria farmacêutica e cosmética. Para cada 10 toneladas de biodiesel, se extrai uma tonelada de glicerina. Só para você ter uma ideia, o diesel contém enxofre na sua composição, que é adicionado para lubrificar melhor os motores. E o biodiesel já cumpre esse papel, ele já faz isso automaticamente, sem precisar da adição do enxofre. Assim como no biodiesel, a Embrapa busca outros materiais para produzir o etanol. Entre eles está o sorvo e a mandioca, além de buscar a melhoria na eficiência da produção feita do caldo de cana-de-açúcar. Aqui o processo é bioquímico, por meio de fermentação. O resultado é 51% de etanol e 49% de CO2, que é utilizado principalmente pela indústria de refrigerante. A pesquisa busca a viabilidade da chamada segunda geração do etanol. Na Embrapa a gente tem pesquisas desde o bagaço de cana, que é o mais utilizado, e a gente usa como modelo, que é o que se busca mais no Brasil. Mas a gente também viabiliza a pesquisa para outras matérias-primas. A área energética registrou aumento de emissões de gases do efeito estufa no Brasil nas últimas décadas. Reverter esse quadro é a meta do governo, e para isso aposta em fontes renováveis, como os biocombustíveis. A meta é ampliar em 18% o uso de biocombustíveis na nossa matriz energética até 2030. E aí nós podemos falar em biodiesel, em etanol. Então, há uma série de ações que já estão sendo pensadas que vão permitir que o Brasil se coloque no rumo de uma economia de baixo carbono. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou na próxima edição do Repórter NBR, daqui a uma hora. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Internacional. Transcrição e Legendas Pedro Negri A G perda de Quarta A G perda de Quarta Transcrição e Legendas Pedro Negri A G perda de Quarta